Oi, oi pessoal! Aqui nesse canal você vai conferir o dia a dia de Deolane Bizerra e sua família. Se inscreva no meu canal e deixe o seu joinha. Então pessoal, deixa de enrolação e bora para o vídeo! Gente, eu tô com medo da Daniele, mas eu tô com a minha mãe aqui, ela autorizou eu repostar. Não sei não, não sei não. Ela não viu ainda não? Ela não viu ainda? Eu não me lembro que eu autorizei não. A senhora falou, eu falei com ela, vai brigar comigo. Você falou que posta, menina, é conteúdo. Não, vai! A senhora falou? Não falei nada, alô Daniele, mentira. Alô, Daniele não briga comigo, a mãe me autorizou, mas... Eu até vou aprender uma da pipoquinha. Bora! Um batalho, outro de... Como era que a senhora tava escutando hoje? Depois aí que é bigotachando, sei lá, na xeré. Ai, a senhora tava escutando. Eu tava escutando, né? Tava, o que é que tem? Tava de viagem. Nunca teve um bigodinho, não. Nunca teve um bigodinho. Eu tava de viagem na caixa de som dele, né? Dória com essas músicas. Pô o café da manhã dele hoje. Pô essa picada ou pior. Senta, levanta, bate... Mas a pergunta é, com bigode ou sem bigode? Eu não sei que tô com bigode. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá caindo, que bota, bota. Tá na hora de pessoas de idade dormir. Tá na hora de pessoas de idade dormir. Doidou agora, agora ele doidou. E até a Daniela doidou, imagina eu. Mata na sobrancelha. O que é isso na sobrancelha? Sobrancelha rosa. Porque ela falou, quem não for pro show de sobrancelha rosa e... Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Não é? Pipoquete. Tá fã. E bota na pipoquinha. Meu Jesus! Mas rapaz, chapou mesmo, hein? O presente pra você. Ah, é? Nossa. Onde tu tira essas coisas, Valentina? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pois, às vezes, passamos por diversos tipos de situações. Somente pra sermos moldados. Às vezes, a gente acha que tudo tem que ser de um jeito. Boa tarde, meu povo. Apareci, mas já vou sumir. Pra longe de toda negatividade das pessoas que desejam o meu fim. Mas que não tiram o meu nome da boca. Que precisa da regona, da barraqueira pra voltar à mídia, né? Oh, Jesus! E só pra avisar, que eu não tenho fã-clube, viu? Eu tenho uma torcida. É muita gente orando. Todo mal caindo por terra. Tá repreendido tudo que provém da boca do inimigo. Oh, meu amor! A sua pá de cal vai ser uma pá de sal, grosso. Pra você desencantar de mim, pelo amor de Jesus. Quem queria mal, hoje vai passar nervoso. Tuco de lumema é só na estampa do boné. Que simpatia é uma junção venenosa. Larga de problema hoje, viu, polícia? Que hoje tô indo pra casa. Larga de problema, viu? Me deita. Vai-te embora com a fé de Jesus. Pensadelo que usar. Miguel, uma pessoa te mandou um vídeo ontem à noite, mas você tava dormindo. E eu vou te mostrar agora. Ó quem que é, gente. Pra todos da família, tá bom? Esquece. O mosquito só se aproxima de luz que tá acesa. Tu já viu pernilongo, mosquito, bicho e atrás de luz que tá apagada? Não. Luz apagada, bicho nenhum vem. Quando alguém falar mal de vocês ou criticar, lembrem, só vão falar mosquito, bicho. A RenovaB tem uma oferta imperdível pra você. Se você está gostando de acompanhar os stories deste canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Vídeos novos e atualizados todos os dias. Até o próximo vídeo.